Música 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 O que é a preparação para o dia aqui? E quanto é importante a caminata para uma pessoa mesmo? A caminata é só importante para uma pessoa e para toda pessoa. A caminata é o deporte mais barato que existe. Este é o deporte mais fácil para você. Agora vai para o médico que vai sofrer de suco ou qualquer outra doença. O médico sabe que vai para o futebol, 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 vai para o futebol. A caminata é o deporte mais barato. E o deporte é o deporte mais barato que vai para o futebol. E o deporte é o deporte mais barato, vai para o futebol e vai para o futebol. E o deporte é o deporte mais barato. E o deporte é o deporte mais barato. E a parte de organização completa não está no detalhe, mas depois não tem mais conhecimento da estas coisas. A ave não vem para a caminhada, por isso nós recebemos frutas, beijos, pão, então depois disso nós podemos intercambiar com outra caminhada, então depois nós vamos para casa. Satisfeitos. Explica-nos se é a ruta de ave meinta. A ruta de ave meinta, é caída na minha cabeça, mas todos nós cultivamos negros, nós saímos em Debon, nós vamos ao retorno de rato, no retorno de rato, nós estamos ficando ligados entre os bons, nós ficamos em Debon, nós estamos levando ao Mocê, nós estamos ficando motores. Na Mocê a história de todo o que eles estão ficando. Este é vivo com a casa, nós ficamos com uma cidade para o meu irmão, nós vamos ao T-C-B, nós chegamos ao T-C-B, treino-t-caya grande, e agora o MCB, nós estamos ficando a T-C-B, come-a a Napa, quando eles ficam em Debon e vindo, Não há caminhada para terminar. O último mensagem para o povo de Boneiro para nos seguir movendo e não se sentir em todo o dia? Eu quero pedir, não pedir, não. Eu quero suplicar o povo de Boneiro começar a movendo. É bom para a sua saúde, é bom para a sua física, para a sua estimação, para a sua saúde, para a sua saúde, para a sua saúde, para a sua saúde e para a sua saúde. E, além disso, eu quero repetir. É uma coisa mais fácil para fazer. É uma coisa mais barata para fazer. O tratamento. Para o seu médico, para o seu especialista, eu vou aconselhar o que você vai fazer.